Bem-vindos à Rede Poderosa, eu sou a Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima. E aí, Paty? Tudo bem? Tudo bem. Pela primeira vez aparecendo, estou com vergonha. Eu ia falar isso. Quem está no YouTube talvez esteja chocado. Primeiro, porque ainda não tinham visto um BO, né? A gente tem um BO desde o começo do programa, mas nunca fizemos um vídeo. Sim. E segundo, porque aqui estão nossas carinhas. É isso, né? Credo. Direto do porão. Direto do porão. Tive que me revelar. Pois é. Já não bastasse parecer na pitangueira, agora estou mostrando meus aposentos. É isso. É isso. E a gente está aqui hoje, para quem está assistindo pelo YouTube e não conhece o BO, o BO, basicamente, a gente faz todo final do mês. É uma listona de coisas que a gente recomenda que vocês assistam ou pesquisem ou leiam. E a gente não fala mais de música, porque a gente tem a nossa playlist no Spotify e no Deezer. Que é Rede Poderosa. Só para pesquisar pela Rede Poderosa, sempre tem um nomezinho fofinho. Hoje mesmo eu mudei o nome para Chocolatinho Maroto, por causa da Páscoa. Ah, Chocolatinho Maroto vem com Sorriso Maroto também, né? Eu não pus Sorriso Maroto, mas eu pus muito funk dos anos 80. 60, 70, 80. Isso é maravilhoso. E para mim, eu estou nessa vibe. Minha especialidade, minha especialidade. Gosto muito. Então, tá bom. Então, depois você ouve lá o que eu coloquei. Então, se você quer saber o que a gente está ouvindo, é só seguir a nossa playlist. Certo? Certo. Fora isso, vamos começar então com sugestões para assistir. Eu tenho duas, mas eu tenho uma que eu acho que a gente vai dividir. Com certeza. Eu acho que é melhor deixar para o final então, né? Então tá bom. Então, manda a sua primeiro. Cara, eu que sempre trago aqui os filmes mais duros, mais malucões, fui pego de surpresa por um filme muito singelo, o A Felicidade das Pequenas Coisas, que concorreu ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em algum ano, disponível na Globoplay, que conta a história de um professor que tem o sonho de ser músico na Austrália e fazer muito sucesso, mas ele acaba entrando para um programa em que ele vai... ele é obrigado a cumprir um ano de serviço na aldeia mais inóspita do Butão. Porque lá existe essa parada na formação de professores. É uma coisa meio institucional. Entendi. Eles têm que cumprir certo tempo de ensino obrigatório e eles não têm exatamente o poder de escolher para onde eles vão. Eles são meio que ranqueados no programa e às vezes meio que os piores vão para os lugares mais difíceis, como uma maneira de educar e de castigo também, né? E ele acaba indo para essa aldeia que é meio do nada absoluto. Você tem que fazer meio que sete dias de trilha para poder chegar lá. Os caras vivem sem luz elétrica e tal. Mas é um filme muito singelo e muito bonito sobre o poder da educação, sobre... É, sobre essa... essa visão, principalmente a visão infantil de mundo, essa visão mágica de gostar de aprender, sabe? Isso acabou me pegando muito, assim. Eu fiquei muito feliz assistindo esse filme, muito emocionado também, muito bonitinho. As criancinhas são muito maneirinhas. E é isso. Se fizer um filme que você quer ficar achando um tempo fofinho, ainda mais que março foi um mês sem feriados, longo, longuíssimo, árido, acaba sendo uma alternativa aí para dar uma aquecida no coração. Muito bom. É bom que você começou com essa, porque as minhas duas recomendações... A minha recomendação e a recomendação que a gente vai dividir é o exato oposto de tudo isso. A minha recomendação vem porque eu estou acompanhando, provavelmente você ouviu falar, da destruição da FTX, né? Essa coisa do cripto, esse povo da cripto é tudo maluco. Ah, sim, sim. E já faz uns meses, né? O cara está preso, enfim, blá blá blá. E aí se falaram... Falou-se muito, enquanto eles estavam tratando desse caso da FTX, do Bernie Madoff, que foi, que manteve um caso, né? Um esquema de pirâmide por 40 anos. E eu senti... Exato. E aí eu fiquei pensando, como é que consegue? Como? E eu achei uma série... Não, e eu achei uma série no Netflix, um documentário, quatro episódios, que conta exatamente isso. Como ele conseguiu manter e quem ele focava. Então, assim, tem muito idoso que deu todo o dinheiro da aposentadoria na mão do cara e achou que estava aguardando para quando precisasse. E depois, se eu ver, não tinha mais nada. Então, assim, são quatro episódios que mostram que a história é cíclica, mas que regulamentação importa, né? Mais do que nunca. E aí eu fiquei linkando com esse caso da FTX e eu falei, gente, o povo não aprende. O povo não aprende. O Madoff morreu na cadeia e não devolveu o dinheiro que ele roubou. O povo não aprende. Então, assim, eu tenho acompanhado essa notícia porque muitos falam de cripto hoje em dia. Eu entendo muito pouco desse mundo, mas eu não ouso investir, eu não tenho dinheiro para investir, mas eu não ouso investir em nada que não seja regulamentado, porque alguém vai ter que pagar se meu dinheiro subir. Entendeu? Então, eu recomendo essa série para quem quer entender um pouco mais dessa bagunça e, cara, é um absurdo porque as promessas, elas são, assim, impossíveis de cumprir até para a gente que não entende de investimento. Exatamente. E na série do Madoff ele fala exatamente isso. Como é que ele estava fazendo, vai, 9% quando o mercado inteiro fazia 2%. E ninguém questionou, porque eles acharam que estavam ganhando dinheiro. Pô, você está falando... Ninguém questionou. Você está falando de 450% em cima da parada, tá ligado? É bem que você, então... É muito bizarro. É de matemática. Isso não existe. É insano. É insano. Você viu o caso dos jogadores do Palmeiras, né? Obviamente. É, que foram pegos também no esquema desse, não foi? De pirâmide. Isso. Você sabe o que estava sendo prometido? Por cima. O quê? Que eles iam levar 5% ao mês e iam poder sacar esse montante no final de 18 meses. Só que o maluco que investiu 6 milhões, 6, alguma coisa, milhões, no final de 18 meses ele ia sacar 4 milhões e varada. Tipo, ele ia ganhar 75% do valor. Isso não existe investimento nenhum, mano. Gente. Você tem uma coisa que eu tenho aprendido acompanhando essas histórias? Se parece bom demais pra ser verdade, provavelmente é. Sim. Essa é a lição. É. Real. Tipo, bizarro. Muito bizarro. Eu vou procurar essa série hoje, inclusive. Assista. Ela tem um probleminha que eles tentam dramatizar algumas coisas e isso é meio ridículo. Mas. É. Mas a conversa, porque você do lado de cá que não, que viu tudo desenrolar, você fica assim, mas não é possível. Mas não é possível. E aí, né, veio essa história da FTX e eu falei, bom, não só é possível como está acontecendo. agora, à medida que nós estamos conversando. Mas é isso. Essa é a minha recomendação. Perfeito. Agora a gente pode ir pro porradeiro, né? E aí tem o porradeiro que... Tá na Netflix. Não sei se você sabia que tá na Netflix. Tá tempos na Netflix, mas a Netflix não recomenda o filme. Eu fui caçar. E a Netflix fazendo um desserviço, porque todo mundo tinha que assistir esse filme que é Atena. Filme francês, que na minha opinião deveria ter concorrido ao Oscar. Também. E acho que essa é uma briga muito, muito, muito boa, que é o que a gente quer ver. A gente quer ver porradaria. Mas a França tá sempre queimando, né? Acho que essa é a lição. Sempre queimando carros, né? Sempre. Não só carros, né? No caso de Atena, casas e explodindo prédios e tudo mais. Agora mesmo, nas notícias, a França está queimando por conta do aumento do tempo de trabalho, né? Acho que de 62 pra 65 anos, acho que era isso. É uma parada sim. É uma parada sim. E eles tão putos porque não querem trabalhar mais, que eu entendo completamente. Eu tenho 36 anos, eu já não quero trabalhar mais. Perfeito. Então eu não vou julgar, eu entendo. E Atena vai tratar de um tema muito, muito delicado na França, que é a questão racial com os angelinos, os muçulmanos. Tem muita gente na França hoje, muito imigrante na França hoje, ou segunda geração de imigrantes, que eles não são considerados franceses, pela grande maioria dos franceses, apesar de alguns terem nascido lá e terem vivido lá a vida inteira, por serem muçulmanos, por serem descendentes de angelinos e tudo mais. E o Atena, eu acho que explora isso de um jeito maravilhoso. E bem francês, como a gente falou, explodindo coisas. Exatamente. Cara, eu acho que esse filme, além de ser uma parada muito francesa nesse nível da revolta, ele tem um primor técnico incrível. Incrível. O último ato, quando o irmão vai sentir dor, raiva, tudo, ele se sente enganado. Porra, o último ato é incrível, mano. Incrível, incrível, incrível. E que atuação, né? Que atuação. Que atuação do ator principal, porque a gente, a cena em que ele, em que a gente vê ele mudando ao vivo, a gente vê ele indo da dor pra radicalização, né? A pergunta, a pergunta clássica, o que te radicalizou? A gente vê isso acontecer na cara dele. Isso. Incrível. E o filme se passa mais ou menos em um dia, assim, né? Tipo, é de um dia pro outro a parada acontecendo. E assim, os planos sequências absurdos, jogo de luz pra cacete, a cena dos fogos de artifício, é maravilhosa. Maravilhosa. Porra, tecnicamente o filme é impecável e o melhor de tudo, né? Tem uma hora e meia. Amamos. Não precisa ter cinco horas de filme pra passar as mensagens, olha só que incrível. Não precisa, não precisa. Uma hora e meia é o suficiente pra fazer a alegria da galera. Muito bom. A Atena tá na Netflix, facinho de assistir. Só abrir a Netflix e assistir. É isso. Faça esse favor a você mesmo. Por favor. Vamos falar de interwebs? Coisas interessantes que a gente viu pelas internets aí na vida? Claro. Quer começar? Manda ver. Posso começar. A gente vai trocar uma ideia com o pessoal da Etia nesse mês de abril, né? Com o Felipe. Uhum. E eu já sigo o canal deles no YouTube há um tempinho. Eles produzem muita coisa boa. Muito fora da caixa. Mas o Felipe tá montando uma série agora sobre a contra-história dos Estados Unidos. E aí ele pega desde a época do início dos Estados Unidos, quando Cristóvão Colombo aportou lá e vem narrando. Já tá no quinto episódio. O quinto episódio eu ainda não ouvi no momento que a gente tá gravando agora. Vou ouvir durante a semana. Mas assim, aula de narrativa, aula de pesquisa. Eu acho que esse foi o assunto de mestrado. A história dos Estados Unidos, a literatura dos Estados Unidos foi o motivo de mestrado, o doutoramento do Felipe. E ele aproveitou esse arcabouço que ele trouxe pra montar essa série. E cara, é maravilhoso. Tipo, um dos melhores materiais historiográficos sobre a história dos Estados Unidos que eu já vi na internet, assim. E eu já vi coisas consideráveis. Mas com a didática do Felipe, com a linha cronológica, com a forma como ele faz e até a ironia, tipo de ironia que ele usa, assim. Encaixaram muito. É um timing muito bom. E, pô, recomendo muitíssimo, assim. Procurem o canal da Etia no YouTube. E principalmente essa série que tá em desenvolvimento. Mas eu já recomendo, tipo, com todos os louros possíveis. Tem a série dele sobre o Japão também. Que é incrível. É incrível. Não é uma série. Acho que não é uma série. São episódios específicos. Fascismo no Japão. Que são muito, muito bons também. Eu assisti alguns. Eu vou rever alguns, inclusive, pra gente falar de Kanikosen. Mas... Assina embaixo. O canal da Etia é uma pérola na internet. Só coisa braba. Só coisa foda. Falando de coisas grátis que você pode assistir na internet pra não passar vergonha. A Débora Tavares, que já passou aqui pelo nosso podcast. Ela deu uma entrevista pra gente em fevereiro, no Por Trás dos Livros. Falando sobre como é viver de literatura. Escolher a carreira literária. Como professora e docente e tudo mais. Ela tem algumas aulas abertas no canal dela, no YouTube também. E ela deu uma aula aberta sobre marxismo. De graça. Tá lá. É só acessar e assistir pra parar de falar besteira na internet. Eu acho tão bom quando a gente pode ter acesso a essas coisas. E não paga nada, cara. Tá tudo no YouTube de graça. É só ir lá e assistir. A Débora tem uma didática que eu também acho muito boa pra dar aula. Já fiz um curso dela. Já comentei que eu fiz um curso dela aqui sobre o George Orwell. Eu gosto muito da forma como ela ensina. Ela não parte do... Ah, todo aluno é burro. Não sabe coisa nenhuma. E ainda assim a didática dela é muito boa. Então eu acho que vale a pena acompanhar o canal dela no YouTube. Porque vira e mexe ela tá soltando aulas abertas, gratuitas. Que ela grava e deixa lá. Então tem a chance de você ver um conteúdo muito bom. Muito bem produzido e pesquisado. Que, né? É o que a gente gosta de ver. É no embaixo. Também já fiz um curso com ela. Além de ter sido nossa convidada, né? Se a gente convidou é porque é gente boa. Não tem jeito. É, a gente só convida a gente que a gente gosta. Exatamente. Isso pode abrir uma ferida no espaço-tempo aí. Mas essa é a verdade, sacou? É isso. É isso. Tem mais uma? E por falar em gente e editoras que nós gostamos, eu me matriculei num curso Brasil-Palestina. Pontes de Identificação. E ele é um curso livre da USP. Então qualquer pessoa pode fazer. Porém, esse curso tem o apoio da Tabla. Uh, gostamos demais. É um curso de 30 horas. São 12 aulas, se eu não me engano. São 12 aulas. Ele começou agora em março. E vai até junho. Então ele é bem denso. Ele é bem pesado. Com vários professores e pesquisadores palestinos. Também pesquisadores brasileiros no circuito. E, cara, tá tudo disponível. As aulas estão disponíveis conforme elas são dadas no YouTube da Tabla. Porém, pra receber o certificado, você tem que estar inscrito no sistema da USP, né? Mas a quem possa interessar e queira acompanhar, é riquíssimo. Porque essas 12 aulas dá tempo suficiente pra galera desenvolver pontos importantes sobre a história do território. A história religiosa, a história da própria arquitetura do país, a história de lugares como a Faixa de Gaza, que é um território muito sui generis ali dentro daquela geografia. Assim, absolutamente incrível a organização maravilhosa. E, mais uma vez, né? São 30 horas de curso que a Tabla tá disponibilizando de graça. Com a chancela de uma universidade tão gigante como a USP. Também com a Universidade Palestina, que eu me esqueci exatamente o nome agora. Mas todos os professores e pesquisadores que vêm falar, altissimamente gabaritados. E, novamente, de graça, por um movimento da Palestina livre, né? Então, procurem o YouTube da Tabla. Que, além de ter muita coisa boa sobre literatura, tem uns cursinhos desse nível aí pra vocês pegarem a visãozinha. Certo? Muito bom. Tabla é foda, cara. A gente não fala com gente ruim, né, cara? Não tem jeito. Porra! Olha! Tabla é muito boa. Minha próxima recomendação é uma recomendação muito básica e direta, que é uma thread no Twitter de artistas indígenas. Musicais indígenas. Artistas da música indígena. Que a Lana Flowers postou faz um tempo já. Eu salvei essa thread. Estou acompanhando alguns artistas que eu não conhecia. Então, ela fez uma thread muito boa pra falar de músicos e músicas indígenas que estão aí na praça e podem apoiar. E vocês podem apoiar se quiserem. Ou quer conhecer uma coisa diferente do que vocês ouvem todos os dias nas rádios. Tá aí. A thread é muito boa. Eu vou deixar o link lá no nosso site. Perfeito. Maravilhoso, inclusive. Maravilhoso. Pois é. Mais uma? Mais uma. Agora eu vou fazer, né, Luas, a mim mesmo. Porque... Claro. Eu dei uma participada aí em alguns locais e vou deixar divulgado aqui porque foram conversas muito bacanas. A primeira... O primeiro convite que pintou foi pra falar sobre os Detetives Selvagens, do Roberto Bolanho, vulgo o meu livro de cabeceira, lá no podcast Rabiscos, que hoje tá sob o comando do Tadeu Rodrigues, junto com o Cristiano Aguiar, escritor de gótico nordestino. E foi um papo bem bacana. Eu acho que a gente conseguiu abordar diferentes relações da obra com o tempo, as nossas relações com o autor, com o Bolanho e tudo mais. E foi muito prazeroso participar dessa conversa. Foi muito bacana. A gente foi recomendado por alguns lugares aí, tipo página 5 do Casarim. Então eu me sinto menos inseguro quando essas paradas acontecem. Recebi uma chancela. Isso é excelente. E vem cá, cara. O Cristiano Aguiar, você tinha me falado que ele é o novo editor, né? Do Bolanho. Não sei se ele é o novo editor do Bolanho. Ele também meio que não deixou isso claro, não. Mas ele trabalha com homem. Qualquer coisa virou fake news. Eu que lancei a fake news no grupo do Zap. Acho que eu me confundi. E o que mais? E o segundo convite, eu fui convidado pra participar do Nabanguela, que eu já tinha participado uma vez ano passado. Só que dessa vez, pra falar sobre o grupo antológico de rap, The La Soul. Sobre toda a discografia, sobre a importância e relevância deles. Junto com o Dan, um dos apresentadores do Nabanguela, que divide com o Renato. E com o X, um ícone do rap, né? Tipo, o cara histórico. E apesar de ter ficado com muito medo de falar muita merda, não ter nada pra acrescentar. A conversa foi muito interessante. Os dois, ambos, né? O X e o Dan, já tem uma relação de muito tempo. Me receberam muito bem. Eu acho que eu consegui acrescentar alguma coisa dentro do meu ponto de vista sobre o rap. Sobre The La Soul, especificamente. E tá lá. Só procurar nas plataformas de streaming, porque ficou uma conversa muito interessante também. Boa. É isso, estamos saindo do porão, né? Sem sair do porão, a gente sai do porão. Devagar e sempre. É. É a dialética do porão. Muito boa. Fiquei de inaugurar aqui. Muito bom. Eu vou encerrar com um assunto não muito legal, que é livros banidos. Nos Estados Unidos, tá na moda banir livros. Não sei se você tem acompanhado essa conversa. Não. Acompanho muito pouco nos Estados Unidos, graças a Deus. É. Aparentemente, em torno de dois mil livros têm sido banidos, incluindo o conto da Aya, da Margaret Chatwood. E aí, ela deu uma entrevista na Clutter Media, então vai estar disponível no nosso... O link vai estar disponível no nosso site, mas só está disponível em inglês. Mas eu acho que quem tem interesse no assunto é importante acompanhar, porque a gente sabe que o brasileiro adora copiar americano. E essa nova onda aí de banimento de livros vem justamente do antipoliticamente incorreto. Do antipoliticamente correto. Recentemente, eu não sei se você viu a notícia de que querem também banir visitas ao museu para ver a estátua de Davi, porque ele está nu. Ah, sério? É. Então, a coisa está chegando a um nível muito bizarro. E a Margaret Chatwood deu essa entrevista e ela falou, olha, a coisa que ela falou que eu achei mais interessante é o seguinte, vocês tentarem banir na era da internet só vai fazer com que mais jovens leiam meus livros, então pode banir à vontade. Sim. Quando que banir alguma coisa funcionou? É. Raro? Raro. E assim, nessa disputa ideológica da forma como estão fazendo também, é uma parada completamente, me parece, não li nada, mas completamente esparatada como tudo que qualquer americano faz. É. Então, eu tenho a entrevista dela e tem um artigo dela que saiu na The Atlantic, que ela fala exatamente sobre isso. E eu acho que é um, de novo, é tipo, não sei se você lembra, quando eles estavam discutindo derrubar a lei do aborto, eu falei, eu vou acompanhar porque é uma discussão que vai chegar aqui. E eu acho que essa também é uma discussão que vai chegar aqui, essa questão de você colocar gatilhos nos livros, de você mudar livros que já foram publicados há 50, 60, 70 anos, porque hoje eles não são mais, eles não representam mais o que o povo entende como correto. Essa conversa toda vai chegar aqui em algum momento. Então, eu acho que vale a pena a gente acompanhar, porque os Estados Unidos estão chegando num extremo muito doido, assim, de banir livros contemporâneos que precisam ser discutidos, entendeu? E essa ordem é federal, Paty? Não, ainda não. Ah, sim. Eu imaginei. O Estado tá fazendo sua própria bagunça, né? E as listas são muito, depende dos pais, às vezes pedem pra tirar um livro e as escolas estão aceitando. Pois é. Começou com o Maus, né? No ano passado, não sei se você lembra. Sim, isso eu lembro. E os argumentos são os mais absurdos. Eles queriam banir Maus porque em uma cena a mãe do... ele vê a mãe dele nua. Sabe? Que absurdo. Vocês não querem sentar pra conversar com seus filhos e explicar as coisas? É o que a gente tem discutido no Clube Porradeiro sobre O Vento Levou. Sim. É um livro que você precisa estudar. Porque tem muita coisa por trás do livro que ele não vai falar abertamente. Então, você lê a história e aí você vai estudar o contexto. Mas, assim, fingir que não aconteceu, não adianta. Enfim. Eu fico muito revoltada falando dessas coisas. A gente pode mandar isso pra um Lauren Y mais pra frente, mas... Um Y Lauren... É Lauren Y, né? Eu sempre confundo. Tanto faz. É linguagem de marketing. É tudo besteira. Enfim. A gente pode discutir isso mais a fundo no futuro, mas eu quero recomendar esse artigo e essa entrevista dela. Porque eu acho que em breve nós estaremos falando sobre isso aqui no Brasil também. Ah, sim. É bem provável, sim. Flop. Terrível, terrível. É. A terra da liberdade aí. Então... Exatamente. Vamos falar de livros e coisas para ler? Vamos. Eu tive um mês de março bom, mas não muito bom. Então, eu não tenho nenhuma recomendação específica de livros pra ler. Semana que vem saem os nossos vídeos de leitura de março. E aí vocês podem ver tudo que a gente leu e tudo mais. Mas eu não tenho nenhuma recomendação específica. Então, eu vou passar a bola pra você. Ah, eu tenho três. E vou fazer com gosto e vou mostrar o livro na câmera ainda, assim, ó. Boa. Pei. Tamo aí. Bom, o primeiro vocês já viram aí é o Psiconautas, do Marcelo Leite. Ele é um jornalista que cobre essa parte de divulgação científica pra vários veículos há muitos anos. E nos últimos anos ele se esforçou pra entrar na área da ciência psicodélica brasileira, principalmente. Que vem crescendo absurdamente. Obrigado, Patrícia. E aqui ele relata a experiência dele nos últimos anos com algumas dessas substâncias. E o que tem se descobrido a partir... O que se tem descoberto a partir dos avanços científicos com elas. E, cara, é aquela parada que é muito fascinante, que eu sinto muita falta no mercado brasileiro. De uma divulgação científica, que seja aquele texto jornalístico que te prende, legal. Uhum, uhum. E que seja extremamente informativo, que não tente facilitar termos técnicos. Que consiga fazer boas analogias pra explicar às pessoas que são curiosas e são leigas no assunto. Ele reúne tudo isso aqui nesse livro. O Marcelo Leite é espetacular. Esse livro é espetacular, publicado pela Fósforo. Um dos primeiros acertos que eu vejo da Fósforo aí. Muito bom, muito bom de verdade. E é apaixonante, cara. É um livro apaixonante, assim... Pra quem curte ciência mesmo, sabe? Quem gosta de ciência vai gostar. Quem gosta de livro de doidão vai gostar. Quem curte essa vibe alternativa vai gostar também, entendeu? E é isso. Leiam Psiconautas. Recomendo fortemente. 264 páginas de puro deleite psicodélico. Boa. O segundo livro, ele é bem técnico, mas é um livro que eu... Na verdade eu tô terminando ele, tô no último capítulo. Que é o Teoria da Vanguarda, do Peter Burger. Esse alemão aqui, ele meio que conseguiu... Destrinchar muitas coisas importantes dos movimentos de vanguarda do século XX. Principalmente surrealismo. E esse livro aqui, é como ele teoriza o que é uma vanguarda no século XX. E abre alas pra gente conseguir entender, inclusive, os movimentos pós-vanguardistas da segunda metade do século XX. Ali dos anos 60 e 70. Quando eclodiu toda uma onda psicodélica. E aí tinha vários tipos de reprodução diferentes dessa psicodelia, dessa exegese de cores. Essa coisa malucona. Mas ele consegue definir um conjunto de regras. O que pra mim é muito importante, pelo meu interesse no assunto. Principalmente com os surrealistas. Mas acho que ele faz isso de uma maneira muito didática. Muito embasada. Cheio de fontes. Maravilhoso. E é uma pena que os outros livros dele não estejam publicados aqui no Brasil. Inclusive, Gisele, muito obrigado por estar trazendo uma paradinha pra mim. Que eu não conseguiria pesquisar sozinho. E por último, é uma releitura. Mas isso aqui é ouro. Narrativas do espólio, do Franz Kafka. São quase uma centena de narrativas aqui dentro. Acho que sim. Porque Kafka escreveu muitas narrativas bem curtinhas de uma página. Mas isso aqui tem algumas pérolas, cara. E Kafka é uma parada que te mói a cabeça e ao mesmo tempo te coloca pra pensar o mundo de uma maneira diferente. Meio fora da casinha. Ele é uma figura muito sui generis na literatura. Ele não se enquadra em nenhum movimento de vanguarda do século XX, por exemplo. Mas ele é uma inspiração pra toda e qualquer vanguarda. Ou pós-vanguarda, depois disso. E Narrativas do espólio, eu acho que é uma bela coletânea. É como se fosse um essencial do Kafka, né? Porque tem um essencial pela Penguin. Mas, pra mim, se eu fosse recomendar, eu recomendaria o Narrativas do espólio. Essa semana, eu li uma parada que ficou muito na minha cabeça. Que foi o Caçador Graco. Que é um absurdo de conto. São seis, sete páginas. Assim que valem por um livro inteiro. É extremamente robusto, complexo, imersivo. E é isso. É Kafka, né, mano? Tem que falar. O cara era bravo. Era muito bravo. Tinha probleminha? Tinha probleminha. Mas era bravo. Ah, mas todo mundo tem, né? É, a gente tem. Cheio de probleminha aí. Exatamente. Vamos falar dos lançamentos que chamaram a atenção, então? Vamos falar dos lançamentos. É, eu começo e toco pra você, pode ser? Pode ser, pode ser. Eu vou começar com um que eu tô de olho. Desde a gringa, em 2021, ele foi lançado lá e entrou em todas as listas de melhores livros, ganhou prêmios, cambau. E eu tô tão de olho nele que eu já até comprei. Olha só. É o Império da Dor, do Patrick Haddon Keefe. Há um tempo atrás, aqui nesse B.O., eu recomendei a série Dope Seek, se eu não me engano, que tá disponível no Star Plus. que conta a história da família Sackler, que inventou, que era dona de uma farmacêutica, e eles criaram a Oxy Cotton, a Oxy, né? Que é, que acabou gerando, acho que em 10 anos, criou-se aí o maior, a maior, como é que a gente pode dizer? Um dos maiores problemas de drogas dos Estados Unidos, hoje, é a Oxy e o fentanil. São os dois maiores problemas que eles têm. O que era o crack e a heroína no passado, hoje, são as drogas farmacêuticas. E a Oxy foi criada no laboratório dessa família e vendida pros médicos de uma maneira completamente falsa. Foi um puro fake news. O problema é que viciava pra caramba. Então, esse livro vai falar dessa família, que sempre se manteve escondida. Era muito difícil você entrevistar eles, era muito difícil você saber quem tava por trás da empresa. E quando, finalmente, as peças começaram a entrar em, né, quando sai do blurry e entra em visão, a visão foi horrível. Manja, é... Péssima. E aí, o livro vai destrinchar o que essa família criou, o resultado disso, e, eventualmente, eles perderam a empresa, eles faliram na PJ. Na física tá todo mundo bilionário. É... Mas na PJ eles faliram. Então, eu tenho muita curiosidade de conhecer mais essa história, porque a série me afetou bastante, me causou um grande impacto, essa coisa de você criar um remédio em laboratório que cria uma epidemia de viciados. É... E você faz isso intencionalmente. É uma loucura. Todas aquelas histórias da carachinha da coca ter cocaína, lembra? Sim. Ah, a coca vicia porque tem cocaína, e todas essas histórias que o povo inventa, isso aqui é real. Isso aqui é real. Fora... Então, assim, muito louco. Fora a facilitação pra distribuição de crack nos anos 80, a... Tem muita coisa, né? A facilitação e dar mesmo heroína pros soldados e pros sobreviventes de guerra, pós-Vietnã principalmente. Isso aconteceu um pouco depois da Segunda Guerra Mundial também. Tem uma questão muito forte com cocaína, tipo... É pesada a história. A gente cobriu um pouco disso na fissura, mas é um bagulho tenso, tenso. Nem de perto a gente cobriu tudo. Sim. A história de governos e drogas e a indústria farmacêutica, esse trio nefasto, ela é antiga. Sim. Então, esse livro tava no meu radar e já chegou aqui e eu já comprei. Raramente eu compro o livro pra ler logo, mas esse aqui é um que eu quero ler, acho que agora já em abril eu vou pegar pra ler, porque eu tenho muita curiosidade sobre isso. Então, esse é um dos lançamentos que já me chamaram a atenção. Pesado, mas como eu sou o lado bom desse podcast, o lado leve, o lado de bem com a vida... Depois de falar de 50 leituras sobre psicodelia, mas tá bom. Sim, que tá curtindo a vida, que tá curtindo o momento, que se deixa levar pelas vicissitudes da vida, eu vou fazer um elogio todavia, cara. Pra você ver como esse podcast tá bacana. Nossa. Nossa primeira aparição em vídeo, eu tô fazendo um elogio todavia. Demais, né? Eu tô aqui pra surpreender. Bom, a Todavia parece que vai publicar a biblioteca Antônio Cândido e já colocou uns 5 volumes em pré-venda, né? São ao todo 17, se eu não me engano. Me corrijam se eu estiver errado. Mas já tem 5 volumes em pré-venda. Já deve estar... Na verdade, já devem estar distribuindo, porque foi bem no comecinho de março. E é aquela parada, né? Tipo, Antônio Cândido é um cara basilar pra se estudar literatura no país, né? Dentre outras disciplinas. E não ter ele em circulação é um pecado, né, cara? Assim como outros pensadores, pesquisadores e professores. Mas Antônio Cândido estar, né? Ter a garantia de que ele vai estar rodando por aí. É muito bom, é um respiro. A gente precisa avançar nisso, né, editoras? E é isso. Eu fiquei muito feliz com essa notícia. É pela Todavia, né? Mas tá aqui meu elogio. Você pode ganhar tudo. Não, tá aqui meu elogio. Parabéns, Todavia. É uma coisa ou outra. Respeito. Exato. Respeito muito. Aliás, falando em correções históricas, né? Problemas históricos que a gente tem, a gente reclama sempre aqui que os livros demoram a chegar no Brasil. Sim. Né? E aí a companhia finalmente vai lançar a Mold Martha, da Gwendolyn Brooks, que foi a primeira autora negra a vencer o Pulitzer em 58. 58. O livro vai sair no Brasil pela primeira vez em 2023. Isso porque ganhou o Pulitzer, hein? Pois é. Bizarro, né? A prova, isso prova pra mim 100% que ganhar o prêmio te leva até um lugar, mas você não consegue ultrapassar certas barreiras, né? De racismo, de misoginia, porque era uma mulher negra que ganhou um prêmio que ia reconhecer. Se hoje fosse um homem a ganhar esse prêmio, já tava aqui em dois anos. Inclusive, eu acho que ele levou o Pulitzer. Até imediato, né, cara? Inclusive, acho que ele ganhou algum prêmio importante. Dois anos demorou pra traduzir e trazer o livro. Agora, a Gwendolyn Brooks, mais 50 anos, pelas minhas contas. Eu não sei matemática, mas eu vou chutar 50 anos que acho que tá bom. É, pra chegar aqui o livro. Então, finalmente, vão corrigir isso, essa reparação histórica, e o livro vai sair pela companhia, não sei quando. Acho que em junho. Agora, maio, junho, por aí. E já tô de olho também, porque esse aí vai vir comigo pra casa, certeza. Onde eu vou pôr? Não sei, mas vai vir. É isso, entrou na minha lista também, finalmente. E vamos ver, vamos ver. Quem sabe. Vamos ver se é bom. E é isso, essas são as minhas recomendações. Tem alguma coisa importante que você quer recomendar esse mês específico? Cara, eu gostaria de recomendar que algumas pessoas se tornem santas ou mártires pra gente ter feriados em alguns meses específicos. Foi muito difícil sobreviver a março. Foi um mês muito longo. Agosto também é um mês ruim. Junho é um... Ah, porque eu não tenho Corpus Christi aqui. Não é dado esse feriado, mas junho tem Corpus Christi. Não é dado esse feriado aí? Aqui não. Por quê? No meu trabalho não. Não sei. Não faço ideia. Nunca foi. Que loucura. Não tenho. Então você precisa de um feriado em março, em junho e agosto. E julho também. Ah, julho também. Então assim, quem tiver na disposição de virar santo ou virar marte... A gente ajuda na campanha. Eu ajudo. Eu, sei lá. Eu talvez consiga ajudar com alguma coisa no Pix. Tipo uns 3,90. Sacou? Dá pra pagar uma aguinha pra animar. Isso. Concordo. Assim, se for alguma parada que precisa dividir no cartão, eu posso tentar ver se eu tenho algum crédito. Mas por favor, apareçam essas pessoas porque não dá pra aturar um mês com mais de 20 dias úteis. Tá foda. Não dá. Concordo. Concordo total. Entendeu? Mas essa é a minha única recomendação no mês. Tá bom. Tá assinado embaixo. Espero que quem esteja nos ouvindo ou assistindo saiba como resolver esse problema fatal no Brasil. Por favor. Aproveita que o governo agora é de esquerda, eles vão apoiar os feriados. É isso. Ninguém gosta de trabalhar, né? Não. Ninguém trabalha. Ninguém trabalha. É. Então vai dar tudo certo. Muito bem. Primeiro BO em vídeo. O BO de sempre no nosso podcast. Esperamos que vocês tenham gostado. A gente vai dar as caras mais por aqui. Por bem ou pro mal. É isso. E é isso. Temos um episódio? Temos um episódio. E tchau. Tchau.